Aô meu Deus, barulhão da porra, além de gravar esse raio, lua é doido, meu Deus, aí tem barulho, aô meu Deus, barulhão da porra, além de gravar esse raio, lua é doido, meu Deus, aí tem barulho, aô meu Deus, barulhão da porra, além de gravar esse raio, lua é doido, meu Deus, e aí e aí e aí ai meu Deus, eu só queria chegar no posto 67 de marês, olha, ai que tranqueirado esse povo não tem o que fazer vamo dormir, vamo dormir vocês aí e 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 aí Eu já peguei mais rápido Para acelerar! Eu estou por isso, estou por isso Eu peguei juntamente Olha, levei o limpador Agora fica bom Será que eu tenho lavado? Parabéns, eu esqueci Oh, como é que é teu nome mesmo? Rubik 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 Isso, é tudo aí Ah, Rubik Rubik É, é Vamos dar alicerce Olha o jornaço para desmarar Entendi Ah, não Pode ficar com medo Oh, Rubik Não quer ser doido o piscão, né? Você está doido Piscão é azul? Aqui ele está verde, mas é azul Azul clarinho Ficou aquele que o Marcio tem Bandeirão, entendeu? Olha o que eu estou apresentando Olha o Zé Uma mão para a palma para eles Olha o turismo Olha o Zé Ai 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 Esse Zé Ai meu Deus Esse Zé Ai meu Deus Eu filmei isso aí Olha o Zé Olha o Zé Eu não fiz isso aí, pai Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Só ele mesmo Pra fazer essas coisas É a turma da galera imensa Como é o nome desse piazão? É um, dois, seis, seis? Ah, é o Dito Cheio de alguém passar agora Ah, 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 ah Ah, ah, ah E aí, cabelo na cara, cabelo no meu dedo, passa tio Hernani, ah não, tio Hernani. E aí, cabelo na cara, cabelo no meu dedo, não é? Não é? Os guris da Régeis, né? É, da Régeis, guiada Régeis. Aí, aí, aí. Deu no chulia, deu, vamos cortar. Média, média. Vou limpar a câmera, que embaçou tudo. Ó, ficou pior, tem que trocar essa pele, porra, não é? Vamos lá, vamos lá. Agora, fiquei pra trás, ó. Que legal, né? Como eu sou muito esperto, né? Não, tem que trocar a película da câmera urgentemente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Out of the way.